A CIDADE NO BRASIL 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 E nem ela ia conseguir levantar de tomar a furada. Ô, louco! Essa é o que ninguém esperava, hein? Não, por que? 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 O meu cara foi meio perfeit que ele não reindeer. Agora vamos para a última, hein. Ainda bem que são pessoas que não gravam, porque... Quando ela errar, é bonita, tá? Igual assim, vamos jogar no estilo, é diferente de uma vaiola no Ronaldo, que sempre fica bonito, tá? Tá vendo as feminidades. Então a partir do fim de data dela tem um 18 run. Eu não senti uma surpresa dela, porque a boa avó vem, e ela fica com vontade de pensar, mas eu não senti uma surpresa, está bem triste, para quem não conhece, percebi isso. O jogador pode saber, e o outro, você repara, então ela chama a bola, e o jogador, o outro, a gente corta, corta a bola aqui, quando a bola vem, e o jogador corta, a sequência, a bola vai, e nem mais, então é isso. Isso é especial, né? O reacto, o bebê dela, que ela joga, e ela realmente não deixa o problema, pois a bola sinaliza, se vocêsaram a bola, porque a bola, sua esquerda, é a bola que nos tem. É, o que foi o bolo? Uh, o bolo ali. O que é isso? O que é isso? Uh! Dá uma raiva. Como você treina, treina, treina o corpo, chega uma hora, está nervosido. O campo é, o que é muito bom. Você contou no LAP, faz o TNU que não contou, simplesmente contou no HP, não obedece no HP. O que é isso? O que é o presidente? O Osvaldo, não é? Felizmente, o que é o pior? De uma passada para a próxima, para as 20. É isso aí, vamos lá então.